Um ano de muito trabalho que resultou em medidas fundamentais para a estabilidade do equilíbrio fiscal e ajuste nas contas públicas do Estado. A constatação partiu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, ao avaliar o desempenho dos deputados estaduais. Eduardo Botelho destacou, por exemplo, os ajustes realizados na lei do FETAB, que possibilitou mais recursos para saúde, segurança e infraestrutura. Outra questão foi a aprovação, ainda no mês de janeiro, da revisão da lei que concede o Reajuste Geral Anual, o RGA, e também a nova proposta de incentivo fiscal. Todas essas medidas, segundo Eduardo Botelho, resultaram no equilíbrio das contas do Estado e recursos em caixa para quitar compromissos, como, por exemplo, o pagamento de fornecedores e do 13º salário dos servidores. Encerramos o ano com sucesso total. A Assembleia participou de todos os momentos, cumpriu seu papel, alterou os projetos, fez emendas, fez projetos aqui dentro. Então, nós podemos dizer que nós estamos encerrando o ano com um saldo muito positivo para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.